O governo federal anunciou que vai liberar o saque parcial das contas do FGTS. A ideia é injetar dinheiro na economia para dar algum alento ao PIB brasileiro. Os detalhes só serão conhecidos na semana que vem, mas provavelmente será permitido o saque de até 35% do saldo. Então, você já pode ter uma ideia de quanto pode receber, conferindo o saldo da sua conta. No olhardigital.com.br fizemos um tutorial que mostra como verificar o valor guardado.